A estrela, a roteira, a beleza desejo, sai a dor, sai a dor. A nós, um coro in grado, que eu dispendi, guarde-me um pouco, guarde-me um pouco. A dor, um pouco longe, mas se foie, e não se está, e não se está. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda, só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda, só a guarda, só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda, só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda. E não, que eu riabruço, onde estou, e só a guarda. E não, que eu riabruço, onde está, e não se está, e não se está, e não se está. E aí E aí